Boa noite. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Quanta alegria começarmos o Santo Terço, nessa última quarta-feira do mês de fevereiro. É hoje também dia de São Gabriel das Dores, devoto da Santíssima Virgem Maria. Nós vamos rezar a nossa mãe. Qual é a causa que você quer apresentar para Nossa Senhora? Fique tranquilo, nossa mãe está pronta para interceder por nós. Vamos agradecer, também pedir por nossas necessidades nesse mês, entregando tudo a Jesus por meio de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Vamos exercer esse mistério com o Júlio, que está em Santo André. Oi, Júlio, boa noite, meu irmão. Boa noite. Bem-vindo ao Santo Terço. Graças a Deus, mas chega a hora, né? Que bom, graças a Deus, chegou o momento, Júlio. Aliás, eu quero rezar por você, e acompanhado de você também. Quais são as suas intenções, meu irmão? As intenções é a melhor possível, né? Que tudo é certo para a gente, né? Saúde. Muito bem, saúde. Família, né? Família, que... Claro, Júlio. Olha... Que são oito. São oito, que bênção. Deus abençoe cada um de vocês e conserve. E tudo que você traz no coração, vamos agora generosamente entregar ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Ó Pai nosso, de cada dia, nunca hoje, perdoe a nossa ofensa. Não me deixe com a internação, emídeo de todo o mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Júlio, obrigado, meu irmão, por nos dar o prazer de rezar contigo. Um abraço para Santo André. E no segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus aos céus, que sobe para um dia voltar glorioso. Vamos rezar com a Orlanda Conceição de Souza, de Cosmorama. Orlanda, boa noite. Boa noite. Bem-vinda, meu anjo, ao Santo Terço. Tudo bem? Tudo bom, e o Senhor? Graças a Deus, tudo bem? Vai indo bem aqui, graças a Deus, não é, Celida? Agora falando com você. Oh, você é muito gentil, meu amor, obrigado. E agora eu quero interceder pelas suas intenções. O que você quer partilhar? Eu acompanho todo dia o texto com você. Obrigado, meu anjo. E para esse mistério, quais intenções você quer partilhar com a gente? É, eu ofereço por toda a minha família, né? Minhas netas, meus bisnetos. Bisnetos, que bem são. E todas as minhas amigas. Muito bem. Vamos agora também pedir proteção para você, que Nossa Senhora te conserve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas me trai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que honra poder rezar com você, com uma bisavó cheia de saúde. Deus abençoe e te conserve, Orlanda. E agora no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Vamos rezar esse mistério com o Diego da Silva, que está em Pará de Minas, Minas Tirais. Olá, Diego. Boa noite, meu irmão. Boa noite, ô padre. Lúcio, tudo bem? Tudo bem, hoje é que estou no aniversário. É seu aniversário? Parabéns. É, eu estou fazendo 28 anos lá. Que Deus te abençoe e te conserve, Diego. Vou entregar a sua vida para Nossa Senhora de Fátima te proteger. Olha, eu quero rezar por você, pela sua vida. Vamos dedicar para a sua família esse mistério também, Diego? Olha, eu quero deixar minha oração para você, Fátima. Você é muito bom. Obrigado. E para a minha família e para a minha mãe que perdeu esse parente. Sei. E para nós todos. Claro, meus sentimentos por essa perda, mas tenha certeza de que ele está no céu. Vamos agora contemplar juntos, meu irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu quero o nome do Cato, eu quero a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu quero o nome do Cato, eu quero a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu quero o nome do Cato, eu quero a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu quero o nome do Cato, eu quero a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, eu quero o nome do Cato, eu quero a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ô Diego, parabéns pelo dom da sua vida, que Deus conserve você, unido na fé que você partilhou com a gente. Um abraço, meu irmão. E agora, no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria é elevada em corpo e alma aos céus. Nós vamos contemplar esse mistério glorioso com a Neide Gonçalves, que está em São Miguel, está na Zona Leste. Oi, Neide, boa noite. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda ao Santo Terço, tudo bem, meu anjo? Tudo bem, prazer te falar com você. Prazer também a Recifro, que é muito grande rezar ao vivo com mais uma telespectadora, uma paulistana, nossa colega. E quais são as suas intenções, Neide? As minhas intenções, é para minha mãe, para a saúde dela. Sua mãe? Pedindo a Deus que abençoe ela. Amém. Toda a minha família, né? Claro, Neide. E por todas as pessoas lá do Rio de Janeiro, que estão passando de momento difícil, que já aconteceu lá hoje, né? Pois é, meu anjo. E lá em Minas Gerais, a barragemã também, né? Isso, os desastres que aconteceram no mês de fevereiro. Sim, você faz muito bem em lembrar tudo isso que aconteceu no mês. Aliás, estamos concluindo o mês. E vamos pedir agora que Nossa Senhora console esses corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-lhe de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Miguel, o arcanjo, rogai por nós. Um abraço para São Miguel, para Diocese e para você, Neide, em especial. Obrigado, meu anjo. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. E agora nós vamos rezar com a Maria Alice, que está em Ilhéus, na Bahia. Ô Maria Alice, boa tarde, minha amiga. Ô, boa tarde, meu amigo. Que prazer te receber na minha casa. Tá tudo bem contigo, meu anjo? Tudo, graças a Deus. Que bom, Maria. E agora eu quero rezar pelas suas intenções com todo o Brasil. Quais são os seus pedidos? Obrigada, Lúcio. Primeiro eu quero agradecer por minha saúde, a do meu marido. Peço oração por meu cunhado Luiz, amigo José Carlos, e a minha amiga Farinha, por minha família, e todos que estão nos ouvintes, que também não estão. Muito bem. E por essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Sim, é verdade. E continuemos a rezar o texto diariamente. Faz muito bem, Maria. Eu faço minhas palavras as suas. Vamos agora, então, obedecer o nosso chamado, o chamado de Nossa Senhora, clamando assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair nem tem nas mãos, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima e santos pastorzinhos, rogai por nós. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe, que tenha um mês de março maravilhoso. Nessa Salve Rainha, eu quero colocar todas as pessoas que acompanham a Rede Vida e o Diácono Lúcio Sesquim, através das mídias sociais. Aliás, segue a gente lá, a Rede Vida e o Diácono, a gente fica muito feliz. E apresentamos o que cada um traz no coração. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de todos os anjos e santos, desça sobre você, sobre esta água e tudo o que você apresenta em nome do Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, quinta-feira, nós vamos agradecer pelo mês que está acabando e rezar pelo mês novo que está chegando. Boa santa noite, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria! E amanhã, quinta-feira, nós vamos agradecer pelo mês novo que está chegando.